Co-proprietário do Crystal Palace, John Textor, quer vender participação no clube, interessado em comprar o Everton. Matt Wussnam e Patrick Boyland, The Athletic John Textor diz que está procurando ativamente vender a participação da Eagle Football no Crystal Palace e está explorando a compra de clubes ingleses alternativos, incluindo o Everton. O Eagle Football, de Textor, possui uma participação de 45% no Palace, mas diz agora que procurou a ajuda do Banco de Investimento Raini, para encontrar um investidor adequado, para comprar a participação do grupo no clube. Ele pretende vender, depois de não conseguir obter uma participação majoritária no clube, em meio a opiniões divergentes sobre o modelo multiclube em particular. Com o Eagle Football detendo participações majoritárias no Botafogo, da 1ª Divisão Brasileira, no RW de Molemb, na Bélgica, e no Lyon, da Ligue 1. Textor diz em comunicado na sexta-feira que, embora esteja extremamente orgulhoso de sua passagem pelo clube, um modelo esportivo integrado, como o nosso no Eagle, simplesmente não é perfeito para o Crystal Palace. Ele acrescentou, com base na reação inicial ao processo, que iniciamos com o Raini Group, é óbvio que o impulso no Crystal Palace não passou despercebido. Sinto-me extremamente confiante de que um bom número de potenciais parceiros aproveitará a oportunidade de fazer parte deste futuro promissor. Caso esse processo seja concluído a tempo, ele tentará adquirir outro clube inglês, com Textor dizendo que iniciou discussões preliminares sobre um possível acordo com o Everton. A 777 Partners tem um prazo até o final de maio para concluir um acordo para o clube de Merseyside, depois de concordarem em comprar a participação de 94% do proprietário Fahad Mashir em setembro. Na quinta-feira, Mashir confirmou ao Conselho Consultivo de Torcedores do Everton, que recebeu abordagens não solicitadas de outras partes interessadas em comprar o clube, com a oferta da 777 à beira do colapso. Sim, tive conversa sobre a compra do Everton. Disse Textor ao The Athletic com os constituintes existentes. Diferentes grupos, diferentes credores, diferentes acionistas. Eu perguntei a eles, existe uma maneira de resolver toda essa confusão e resolver os problemas de todos? Tenho a mente muito aberta a isso, mas não quero entrar em uma situação em que não seja bem-vindo. Estou assistindo. Mas a 777 ainda tem contrato. Tem gente próxima do clube que se preocupa muito com ele e que também está investindo. Tem o cara que comanda, Mashir, que ainda está dando as ordens. Talvez estejamos em uma posição única para resolver muitos problemas das pessoas, mas estamos apenas observando isso agora, porque há outras pessoas que já possuem partes desse clube e também querem descobrir isso. Estou olhando para isso, mas é bastante confuso e algumas coisas precisam ser limpas. Antes que ele possa fazer qualquer abordagem formal ao Everton, através do Eagle, o grupo deve primeiro vender sua participação no Palace, já que as regras da Premier League proíbem a propriedade de dois clubes da mesma divisão. Everton representa o melhor do futebol inglês. As lutas, a glória, a necessidade. Adoro que seja fora de Londres. Todo mundo deveria querer comprar o Everton agora, disse ele. É a esse tipo de clube que me refiro, onde o risco e a recompensa do seu relacionamento e da comunidade são tão grandes e você pode entrar, fazer promessas e cumpri-las. Não seria ótimo levar um desses grandes clubes ingleses de volta à glória? Também estamos à procura de outras oportunidades e não precisamos de saltar do Palace para algo. Isso seria um erro. Suspeito que o problema com o Everton é que ele não estará disponível, quando estivermos prontos para isso. Não se pode possuir dois clubes na mesma liga e não vamos apressar a situação no Palace, por melhor que pareça outra oportunidade. O Everton se recusou a comentar quando perguntado pelo The Athletic. O Palace é administrado por quatro sócios gerais. O presidente Steve Parry, a Textor e os empresários norte-americanos Josh Harris e David Blitzer. Em 2015, Harris e Blitzer compraram, cada um, uma participação de 18% no clube para se juntarem a Parry. Seis anos depois, Textor tornou-se o quarto sócio geral ao adquirir uma participação de 40% após investir 87,5 milhões de libras esterlinas. Ele injetou mais 30 milhões de libras esterlinas, 38,5 milhões de dólares, no clube no ano passado, para aumentar sua participação acionária em mais 5%. Sendo Parry efetivamente o único tomador de decisões no clube, Textor ficou frustrado com sua falta de controle, embora diga que o relacionamento é civil. Anteriormente, ele sugeriu que seria forçado a tomar a decisão de lançar uma oferta para adquirir o clube ou vender sua participação. Mas sem um caminho claro para comprar a maioria do clube, ele agora está tentando vender a participação acionária do Eagle. Textor disse ao The Athletic no ano passado que tentaria vender se não conseguisse assumir um papel mais ativo na gestão do Palace. Ele disse na época, ou somos convidados a assumir uma liderança maior ao longo do tempo, ou queremos transferir o nosso capital para outro lugar, porque achamos que é importante ter um parceiro no Reino Unido que seja tão colaborativo com os nossos outros clubes como é hoje.